E aí, Felipe, agora não, agora não. Tá parado, não sei aí. O que foi, pô? Sai daqui, pô. Não quero ser trechado, não. Quem cortou a mão, quer? Você cortou o salão, foi? Eu cortou o salão, foi? Hein? Você cortou a mão, cortou, foi? Foi. Eu passo. Eu nunca peguei nada. Nunca parou? Beleza. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Abre aqui, a churrasa, hein? Tofa, desce, desce pra cá, ter real, pra guardar uma luz aí. Hein? Olha a mão, desce, tá tofa. Ele vai dizer aí, eu quero a ter real, vou dizer que a mão vai arredadar aqui, ele vai marcar, não, 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 não. Entende isso? Eu, lá, vai, falei, as minhas limpezes aqui nessa porta, não fazia com isso? Tem uma dorzinha, hein? Não me barri não, que vocês passaram, não é daí que eu sei. . . . . E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.